Eu fui pra Minas, fui morar com minhas primas e pra onde eu estudar Fui pra festa dos mineiros, que é uns bichos, forrozeiro, nunca vi coisa igual Era um forró tão diferente, as mulher que rodam a gente, comecei a entontear E eu fiquei logo retado, com meu tábio, simpocrado, comecei a animar E eu tava no meu canto e minha prima me chamando, tava doida pra me dar Mas era uma cachaçinha, era tábio, xibolquinha, pra eu experimentar E eu fui se aproxegando e minha prima me olhando, parecia me comer E minha prima batacou e minha tia só ficou baiano, você vai morrer Oh minha tia, você viu que eu não fiz nada Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Oh minha tia, você viu que eu não fiz nada Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Eu fui pra Minas, vou morar com minhas primas e pra onde eu estudar Fui pra festa do mineiro, ganhei os bichos, forrozeiro, nunca vi coisa igual Era um forró tão diferente, as mulher que roda a gente, comecei a entontear Mas eu fiquei logo retado, com meu tábio, simpocrado, comecei a animar E eu tava no meu canto e minha prima me chamando, tava doida pra me dar Mas era uma cachacinha, era uma tata de chimauquinha pra experimentar E eu fui sabro chegando e minha prima me olhando, parecia amigo meu E minha prima me atacou e minha tia só gritou, baiano, você vai morrer Oh minha tia, você viu que eu não fiz nada Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Oh minha tia, você viu que eu não fiz nada Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca Tem culpa eu, se ela vem e me ataca